Mais um episódio do nosso café de hoje. Aproveita e já dá aquela curtida nesse vídeo, se inscreve no canal se você não está inscrito, aciona o sininho para sempre que tiver um vídeo novo você receber a notificação e vamos para esse café. A pergunta do café de hoje é a seguinte. Fiz um teste de temperamento, não sei se é totalmente confiável, mas considerando que seja, este resultado significa que eu tenho quase um equilíbrio entre os temperamentos, pois deu um pouco de 3. Essa é uma pergunta que é interessante, que eu sempre recebo muito esse questionamento. Ah, quer dizer então se eu fiz um teste desses testes, que tem um monte por aí, e der parecido todos, quer dizer que eu sou o quê? Eu sou um pouco de cada coisa? Tem alguns aspectos que eu quero falar a respeito disso. Um, primeiro, que a gente tem que ver quais são esses testes, que o teste comportamental, em termos de perguntas e respostas, nem sempre ele vai definir de verdade qual é que é o temperamento. Então a gente não pode levar em consideração única e exclusivamente. Eu vou citar o meu exemplo. Antes de eu fazer a formação com o Filipe e a Loel, de visagismo, que trabalha com esse conceito dos 4 temperamentos associados à imagem pessoal, eu já havia lido o livro Temperamentos Transformados, já tinha um contato com esse conceito, e depois eu fui trabalhar e estudar ele associando a questão da imagem. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque quando eu fiz a formação, na formação a gente passa por um período que é feita essa análise. Inclusive no curso que eu fiz, havia uma adequação de imagem conforme o objetivo que nós tínhamos associando ao nosso temperamento. Então ali foi feita a questão da análise comportamental. E eu falo isso porque eu também sou analista comportamental. Além de visagista Filipe e Loel, que trabalham com o conceito de imagem associado, eu também tenho formação em análise comportamental. No curso foi feita uma análise de temperamento associado ao meu comportamento. Aí tem aquele teste, que a gente faz um teste muito profundo até que o Filipe faz, tem no livro Visagismo Integrado. Eu tive a convicção do meu temperamento quando eu fiz a formação em 2011, ou seja, vão fazer 10 anos. E a partir dali eu fiz, o Filipe mesmo, ele fez a identificação, confirmou. E nessa confirmação deu 50% aproximadamente, isso em termos de imagem, tá? Do temperamento sanguíneo e 50% do colérico, meio que equilibrado ali, em termos de imagem. E lembra que a nossa imagem afeta as nossas emoções. Em relação aos testes, é muito importante a gente ver qual a fonte, porque há testes e testes. Eles são complementares a essa análise. Então sempre a gente tem que ponderar isso. Mas voltando pra essa questão de equilíbrio em relação aos temperamentos, tem um aspecto, um, que você pode sim, devido à maturidade, eu sempre costumo dizer isso, independente do temperamento. Porque o temperamento também não é desculpa, né? Pra gente se passar e fazer coisas, às vezes, que não seriam agradáveis nem pra nós e muito menos pras outras pessoas. Em termos de atitude, em termos de descontrole emocional. É importante a gente entender isso. Que sim, a gente vai ter uma tendência maior ou menor, devido ao nosso temperamento predominante, ou ao outro que está junto. Porque essa linha que eu sigo, a gente não tem apenas um único temperamento. Por isso, quando as pessoas perguntam, por exemplo, uma outra coisa que sempre me trazem. Nossa, quando eu falo que eu sou colérica sanguínea. Nossa, eu pensei que você fosse fleumática. Porque você fala com uma calma, você fala com uma tranquilidade. Por quê? Geralmente, quem se surpreende pelo fato de eu não ser fleumática, está se apegando àquela questão mais associada ao estereótipo, mais associada, sabe a receitinha? Então, o fleumático, ele é assim, assim, assim. O colérico é assim, assim. E o melancólico, tal. É como também eu recebo muita mensagem de dizer, ah, eu não sou perfeccionista, ou eu não sou organizada e sou melancólica. Eu recebo muita mensagem assim. Não significa dizer que todos os melancólicos são organizados e são perfeccionistas. Até porque, olha o que eu estou falando. Como nós temos essa mistura de temperamentos, por exemplo, uma pessoa que é melancólica sanguínea, sanguínea, ela tem uma tendência, até pela distração, pela impulsividade, ser uma pessoa desorganizada. Sim. Aí, com o melancólico, pode ser que nessa mistura de temperamentos, o que vai prevalecer é essa empolgação sanguínea, e não a organização melancólica. Então, são outras características que vão se misturar aí. Isso é muito importante a gente entender, mas isso é tema para um outro café. O que eu quero colocar, pegando o meu exemplo de ser colérica sanguínea, vou pegar exatamente esse exemplo para entender como é que funciona isso na prática. O fato de eu ser colérica sanguínea, aí como é que eu sei isso? Por uma questão de imagem, por uma questão técnica, por uma questão conceitual, por uma questão de já aplicar isso há muito tempo. O que isso significa dizer? Que eu tenho características do temperamento colérico, sim. Então, eu tenho características associadas à força, à determinação, impulsividade. Tanto o colérico quanto o sanguíneo tem, tá? Só que são diferentes. O tipo de impulsividade é diferente, mas o colérico também. Porque lembra, os dois são expansivos. Então, tem essa coisa da reação muito rápida. Então, eu tenho características, mas também tenho a questão da distração, do sanguíneo. Tenho a questão associada a essa leveza também. Então, muitas vezes, quando a pessoa, quando você está me vendo falando aqui, você não está vendo uma pessoa que é só colérica falando, ou uma pessoa que é só sanguínea falando. Além desse aspecto de temperamento, de tendência comportamental associada a esses dois temperamentos, tem também fatores que eu já trabalho com esse tema, com o desenvolvimento pessoal, com a análise comportamental, com diversas ferramentas comportamentais que me fazem ter um controle na minha fala, na minha atitude. Isso tudo se reflete nessa percepção que você tem em relação ao meu temperamento. Por isso que a gente tem que cuidar muito com isso. Cuidar muito no sentido de não estereotipar. De não achar que todo colérico é daquela maneira, todo sanguíneo, porque sempre vai haver uma mistura. A pessoa, ela nunca é 100% só um temperamento. Eu já vi colérico, e que eu tenho certeza absoluta que é colérico, pelas reações ao vivo, em algumas lives, se dizendo fleumático. E isso é possível, tá? Não a pessoa ser fleumática, mas o colérico, ele consegue sim dissimular. Assim como os outros temperamentos. E o colérico, ele tem essa capacidade também. Lembra que o colérico, ele é muito planejador. O colérico, ele é muito executor. Ele consegue o que ele quer. Até mesmo ter características, atitudes comportamentais de outro temperamento. Mas o que é importante nisso? A gente entender que não tem temperamento melhor do que o outro. E até mesmo se nós nos incomodamos, às vezes a gente se incomoda tanto com uma pessoa específica, né? Porque ela tem o temperamento X, por exemplo. E aquelas características, e ela tá vibrando numa frequência muito ruim daquele temperamento. De característica, por exemplo, uma pessoa extremamente agressiva. Um chefe agressivo que é colérico. Aí a gente acaba associando, muitas vezes, o temperamento, aquela característica negativa daquela pessoa ao temperamento. E é importante a gente entender e ressignificar isso, até pra boa convivência, de que isso não é uma regra. E isso também é muito da pessoa. Por mais que ela tenha uma tendência, ela tem também capacidade com autoconhecimento, com desenvolvimento pessoal. E principalmente boa vontade, ela tem capacidade de administrar também essas ações e essas reações. Por isso que eu sempre falo pra você, compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. Porque quanto mais pessoas tiverem acesso a esse tipo de informação, mais autoconscientes elas vão ser em relação às suas atitudes. E logicamente, todo o nosso entorno vai ser beneficiado com isso. Então, voltando pra pergunta, da pessoa que fez um teste que deu um equilíbrio entre os temperamentos. Se isso significaria dizer que ela necessariamente teria esses temperamentos de modo equilibrado. Não necessariamente. Por quê? Porque há testes e testes, tem que ver a fonte. Inclusive, em breve, vocês vão ter um teste bem especial que vai ajudar vocês nessa compreensão, com o conceito do autoconhecimento, do desenvolvimento, sempre fazendo essa associação. Em breve, vocês vão ter acesso. E eu tô fazendo com muito carinho, com muita responsabilidade, baseado em todos esses anos de estudo, aplicação desse conceito. Pra você realmente consiga se entender, não como, ah, eu tenho temperamento colérico, então eu sou assim, tenho que agir. Não é receita. Mas você entender como que é essa combinação, esse ser complexo que você é, que não é só colérico, não é só sanguíneo, não é só melancólico, não é só fleumático. Que muitas vezes você é um pouco de um e muito de outro. E essa combinação, ela te traz, te aproxima mais dos seus objetivos, ou te afasta. E você vai entender como você consegue trabalhar essas questões em você de uma maneira que te traga realmente realização, que te traga uma visão clara de quem você é. Isso vai te dar mais segurança e mais confiança. Então é sempre importante entender, se conhecer e continuar nesse caminho do desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E você que gosta desse assunto de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal associado aos temperamentos, lembra de compartilhar esse vídeo com alguém especial. E você, comenta pra mim qual a combinação de temperamentos que você acha que você tem. Um beijo, nos vemos no próximo café. E aí